Umba, uba, 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 e Umba, uba, 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 e Jalá, Jalá Não dá pra dar bola Eu vivo Umba, uba, 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 uba Umba, uba, 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 e Salve, salve meus amigos e minhas amigas Sejam muito bem-vindos a mais este alcoólico Vídeo Eu sou o Matheus Bom dia, boa tarde, boa noite E depois deste efusivo e alcoólico começo, não tinha como não comemorar, galera. Vocês são demais! E vocês estão aqui dentro, eternamente. Vocês estão fazendo o sonho se realizar. O meu, o seu, o nosso. E eu quero agradecer daqui de dentro, do fundo do coração, a todos vocês. Um por um. Muito obrigado, galera. Como eu prometi, vai ter sorteio, óbvio. Mas vamos comemorar primeiro. Vocês acham que eu não ia repetir a comemoração? Quem lembra do vídeo de ano novo aí? Então, é claro que tem que ter outro champanhe, pra não dizer sidra de 10 reais. Mas a gente comemora do mesmo jeito. Porque a felicidade é imensa. E galera, sem vocês, isso nada teria acontecido. Quando a gente começa um canal, é bem difícil. A jornada é difícil. Todo mundo que tem um canal aí sabe que é difícil. Tomara que isso aqui não esteja fora da validade. Não seja resto do ano novo, né? Pelo amor de Deus. Mas vocês tornam essa jornada muito mais divertida, muito mais alegre. A gente ri junto. A gente dá rage junto. A gente se estressa junto. A gente xinga junto. E se assusta junto. Não é verdade? Mas com certeza. Eu tô tentando abrir a rola. Eu não quero abrir. Calma que é muita emoção. Ah, meu Deus do céu. Nós somos mil agora. Como eu diria o Dom. Não é família. Então vamos lá. Que eu não quero acertar o lustre. E eu não quero ficar gravando vídeo no escuro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Agora vai. Aê. 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 Cadê? Meu Deus do céu. Eu não quero sair do seu carro. É isso aí, galera. Muito obrigado. Vocês são incríveis. E sem vocês eu não estaria aqui. Eu pretendo continuar por muito tempo. Agora já era. Já se foi o disco voador. A nave mãe me deixou aqui. Eternamente na vida de vocês. E vamos comemorar. Tava meio, acho que fora da qualidade. Meio rançoso. Meio choca. Mas danada. Já fiquei porre. E como diria o nosso queridíssimo Sir Francis Drake. Quem já jogou Uncharted. Seque parves magna. Eu sempre disse isso pra vocês. Grandiosidades vêm de pequenos começos. Então, estamos começando aí. Somos poucos. Mil e poucos. Mas um dia seremos muito mais. A jornada foi meio longa. Mas tem muito mais pela frente. Apenas caminhamos alguns centímetros a caminho do topo da montanha. E lá chegaremos. O Machado do Poder. A bandeira do Machado do Poder estará lá em cima. E para participar do sorteio vai ser bem simples. Aqui na descrição do vídeo você vai achar o link que vai levar para a plataforma da Glenn I.O. Quem já participou de outros sorteios aí, de outros canais no YouTube, talvez já seja familiarizado com essa ferramenta. E você vai entrar lá. Lá vai ter dois passos para você seguir. Tem lá tudo direitinho, escritozinho e tal, bonitinho. Pode clicar em termos e condições para ver tudo bonitinho. Mas é simples. Para participar do sorteio a única coisa obrigatória é estar inscrito no canal. É só clicar lá, seguir, você pode logar com e-mail, logar com Facebook, com a conta do YouTube. Tanto faz. Como você preferir. E você vai ter duas maneiras de participar. Dois tickets. O primeiro que é obrigatório, que é se inscrevendo no canal, né? Se não estiver já, se estiver vai estar lá direitinho. E vai abrir uma entrada bônus, que é me seguir no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, segue lá. Que aí você vai ter dois tickets depois que você seguir. Para poder participar aí do sorteio do Rainbow Six Siege. Que eu vou entregar na Steam para vocês aí como presente. Claro, vocês merecem, galera. Sem vocês eu não estaria aqui. Quando começou, eu era sozinho. Agora já somos mil, já até passamos. E que venha 2K, que vai ter sorteio com 2K também. Pode ter certeza. Vocês acham que eu iria parar? Jamais! Então, como eu disse, clica lá embaixo. Segue os passos bonitinho. Se der tudo certo. Se não quiser me seguir no Instagram, basta só estar inscrito no canal. Vai estar concorrendo com o ticket. E depois vai receber aquele e-mailzinho maravilhoso lá. Dizendo que está tudo certo. Que você está concorrendo ao sorteio. Você pode participar do sorteio até o dia 3. Até o dia 3 de maio. Às 23h59. Dá para se inscrever no sorteio. Porque o sorteio encerra à meia-noite. Já vai ser dia 4. E o vídeo do sorteio vai sair no dia 4. Parabenizando o Felizar do ganhador. Lembrando que o ganhador tem até 48 horas. Para responder o e-mail de contato inicial que eu vou mandar. Se não, vamos ter que sortear novamente outro ganhador. Mas tenho certeza que a pessoa vai. Não é possível. Então, dê aquela olhadinha marota na caixa de spam. Que às vezes as coisas caem para ali. A gente se perde. Cai no limbo. E nunca mais a gente vê. De repente você ganhou na Mega Sena. Ganhou um carro. Ganhou na Tele Sena. No Carnê do Baú. E nem sabia. Hum... Vai que cola. Então é isso, galera. É basicamente assim que você vai participar do sorteio. E vamos que vamos. Que não pode parar. E galera, eu estava olhando para a garrafa. E a garrafa olhou para mim. E eu fiquei pensando assim. Poxa, se os caras da Fórmula 1 fazem. Por que a gente não pode fazer também? Não é verdade? E lógico que eu não nasci ontem. Eu vim aqui fora. Porque eu não posso fazer esse tipo de coisa dentro lá do quarto. Porque vai molhar a cama. Vai molhar o computador. Vai molhar tudo. E vai dar barato em tudo que é lugar. E é claro, tudo isso é para comemorar junto com vocês. E agradecer aí mais uma vez de coração. Então galera, ó. É Tetra! Valeu, galera. Então até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Não é nada legal. A Fórmula 1 parece diferente. É horrível.